Fala aí pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, dá uma olhada nessa belezura Que beleza! Essa é a nossa medalha, medalha da Vila Lourdes Lembrando sempre que a Vila Lourdes é uma ação de extensão ligada ao programa de extensão Universidade Campeã Da Proreitoria de Extensão da UFAM, vinculada a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia Que é a minha casa, e nós estamos aqui no CDC, que já está esperando a montagem da nossa estrutura Por enquanto, hoje estamos no recesso, hoje é dia 19, então está tudo parado Ainda tem algumas adequações ali no paredão Mas, a partir de sexta-feira, toda a equipe da Vila Lourdes vai se movimentar Para poder deixar isso aqui prontinho para segunda-feira, 24 de julho de 2023 Dia de acolhimento da comunidade universitária em geral Lembrando que, a partir de segunda-feira, novos alunos estarão conosco Os alunos que estão entrando agora, são os chamados calouros, são os iniciantes E nós, da Vila Lourdes, estaremos prontinhos para receber vocês com aquele carinho de sempre Com aquela satisfação e motivação de sempre Você vai ter ali um local bacana, instagramável, para tirar as suas fotos E nós estaremos aqui prontinhos para receber vocês E se você que é novo acadêmico da UFAM, se não souber jogar, vem para cá, vem aprender Se você é servidor da universidade, tanto técnico quanto professor, vem para cá Que o espaço é para todo mundo e com um detalhe Ninguém paga absolutamente nada E a partir de agora, os nossos torneios terão aí essa bela medalha para premiar os campeões Beleza? Forte abraço a todos, gratidão Vem aí a super edição da Vila Lourdes De 24 de julho a 4 de agosto 11 dias esperando vocês Beleza? Um forte abraço a todos, gratidão Dias melhores virão Até mais!